Alguém pode pegar você, por exemplo, te prender, te amarrar, te obrigar a fazer coisas físicas, mas nunca ninguém vai poder te obrigar a pensar no que ela quer. Hoje a gente vai falar sobre as nossas seis ferramentas de criação. É o seguinte, no nosso mundo físico, nós temos cinco sentidos, que é audição, olfato, paladar, visão e tato. Tudo que acontece na nossa vida, a gente recebe e percebe através desses sentidos. Eles são receptivos. Os nossos cinco sentidos fazem com que a gente sinta, a gente receba informações. Então eu toco em algo quente e eu sinto que algo aconteceu. Eu ouço algo, eu sinto, sempre vem de fora para dentro. Já as nossas ferramentas criativas, que são as nossas faculdades mentais, elas são faculdades criativas, ou seja, de nós para o mundo. Isso faz com que a gente perceba o mundo de uma outra forma, né? Nós temos um poder de criação incrível dentro de nós. Mas se você não conhece esse poder que flui para e através de você, infelizmente você não saberá como essas ferramentas maravilhosas podem te ajudar. E o pior de tudo, você pode acabar usando ela contra você. Porque se você não sabe o que está usando ou o que tem para usar, você acaba subutilizando ela e isso faz com que você não tenha os resultados que você quer na sua vida, porque você não está usando a ferramenta da forma certa. A nossa mente, ela é guiada principalmente pelos nossos paradigmas. A nossa vida é guiada pelos nossos paradigmas. Os nossos paradigmas comandam 95% dos nossos comportamentos habituais. Tudo que é habitual, que a gente faz habitualmente, a gente vai repetindo, 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 acaba gerando os resultados que a gente tem na nossa vida. E a primeira ferramenta é que faz a gente sair do efeito do paradigma para ter a vida, ou seja, criar o resultado que a gente deseja. E a primeira ferramenta é o raciocínio. É a nossa razão. Ela fica aqui no córtex pré-frontal. A gente só recebe essa ferramenta depois dos sete anos. Antes disso, a gente não tem a razão, a gente não tem raciocínio, a gente não tem consciência. O principal fator que nos diferencia de um animal é que nós podemos pensar sobre o que nós pensamos. Os animais, eles pensam, mas eles não pensam sobre o que eles pensam. Eles não raciocinam. Eles não ficam analisando as coisas e pensando, será que eu falei bem? Será que eu não falei? Será que eu devo fazer isso? Será que não? Eles sentem a intuição e simplesmente agem. Você não. Você tem o raciocínio. Que graças ao raciocínio, nós não precisamos ser escravos do nosso paradigma. Entende? A nossa razão é que nos dá a capacidade de pensar fora da caixa. E esse pensar fora da caixa, eu sempre falo da nossa caixa matriz, dentro da nossa mente, em cada área da vida tem uma caixinha. Que são a caixa matriz, que é a base de tudo que nós fizemos repetidamente ou ouvimos repetidamente. Então, esses paradigmas, essas caixinhas de cada área, então, vamos supor, na espiritualidade, você tem uma caixinha, um paradigma. Ou seja, eu sou espírita, eu sou evangélico, eu sou católico, eu sou da Umbanda, eu sou qualquer coisa que seja. Ou seja, você geralmente não escolheu a sua religião. A sua religião foi escolhida pela sua família, você já nasceu ali, pelo menos 99% das pessoas, você já nasceu com aquelas crenças. Ou seja, na espiritualidade, como que você deve pensar? E aí você tem a caixinha da espiritualidade cheia de caminhos neurais. Ou seja, você ouviu, 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 ouviu tantas vezes sobre aquilo, e automaticamente você agora está reagindo. E isso é uma das coisas que 95% dos seres humanos fazem. Eles não pensam, eles refletem. Você já viu sobre a expressão? Espera só um pouquinho que eu vou refletir sobre isso. Gente, é a pior coisa que você pode fazer. Porque refletir é pegar uma imagem pronta, ou seja, a tua caixinha, e refletir ela para fora, como expressão. Eu estava dando aula para uma pessoa sobre emagrecimento, eu ajudo as pessoas a emagrecerem. E eu tenho um curso que se chama Empoderadamente Magra, onde eu ensino as pessoas a fazerem, a chegarem no corpo, o que elas desejaram, tanto mentalmente quanto nutricionalmente. E aí eu estava dando uma aula e essa pessoa virou para mim e falou assim, eu falei, e aí, como é que está? Como é que estão os resultados? Você está seguindo o curso direitinho? O que você comeu hoje? Aí ela virou para mim e falou assim, ah, hoje eu comi arroz. Aí eu olhei assustado assim e falei, arroz, porque lá na dieta low carb, o arroz não entra. E eu olhei assustado para ela, aí ela já virou para mim dando uma resposta. Falou assim, eu comi arroz porque eu não posso tirar tudo de uma vez. Ela não pensou, ela simplesmente refletiu essa resposta para mim. Porque a gente não pode tirar de uma vez por todas isso. Eu falei, e de onde que você tirou isso? Aí, quando eu questionei, ela teve que parar para raciocinar. Ela teve que parar para pensar sobre o que ela tinha dito. E ela disse, ah, acho que minha mãe. E começou a rir, porque a gente trabalha muito essa parte mental também para a pessoa entender que ela tem comportamentos que são tão habituais que ela não para para prestar atenção, que ela simplesmente reagiu ao que eu disse. E a maioria das pessoas, elas não pensam, elas reagem ao mundo. Elas ficam refletindo. Eu tenho lá dentro do meu subconsciente uma caixinha sobre alimentação que diz que eu não posso tirar alimentos que me fazem mal ou alimentos como trigo, por exemplo, óleo vegetal, tudo de uma vez. Que vai me dar vontade, que vai criar vício, que vai criar compulsão, que vai criar não sei o quê. Se você tirar do nada e colocar nada no lugar, de repente pode até acontecer isso. Mas se você substituir por uma coisa mais gostosa e que supra nutricionalmente o que, vamos supor, o arroz ou o pão faz, não vai acontecer nada, você não vai sentir nem falta. Você ainda vai falar assim, meu Deus, porque eu não fiz isso antes. Muito pelo contrário, eu tenho centenas de alunos e posso dizer isso com prática, além de eu ter feito isso comigo. Então, o que acontece? Quando você usa a razão, que é o quê? Pensar fora da caixa, fora do padrão mental, fora daquilo que você está acostumado. Em cada caixinha, lembra? Nós temos quatro áreas da nossa vida. Espiritualidade, área pessoal, onde está a nossa saúde, área de relacionamentos e área profissional. Dentro do nosso subconsciente, existem quatro caixinhas. Como é que eu vou reagir quando acontecer tal coisa sobre espiritualidade? Como é que eu vou reagir quando acontecer alguma coisa sobre saúde, sobre mim mesmo, sobre minha autoimagem, sobre o que eu acho sobre mim? Como é que eu vou reagir em relação aos meus relacionamentos? Homem não presta. Você já ouviu essa frase? Eu já disse essa frase, a mulherada aí. Comenta aí no chat. Alguém já disse isso? Que homem não presta? Todo homem é igual. Olha, eu fiz um vídeo até que eu falo, né? Não são os homens que são iguais. É você que atrai sempre o mesmo tipo de homem. Exatamente porque os seus paradigmas vão fazer isso. Eles vão atrair. A lei da atração funciona em cima do que você vibra. E você vibra em cima dos seus paradigmas. Ou você muda os seus paradigmas, ou você vai vibrar e atrair sempre a mesma coisa. Então, o que acontece? Dentro da razão, a razão é a nossa primeira ferramenta que faz com que a gente saia da matriz, da matrix, né? Saia da caixa, pare de pensar fora da caixa e faça com que a gente raciocine, faça com que a gente pense no que a gente quer, pense no que a gente não quer, pense em questionar. A gente questiona, a nossa consciência é uma mente questionadora. Ela é que faz com que a gente questione certas coisas. Quando você questiona, é o primeiro passo para a liberdade mental. Se você não questiona, simplesmente reflete, lembra do que eu disse? Reage. Alguém diz alguma coisa para você, você já responde ali. Ou seja, essa resposta estava pronta. Você não teve que pensar. Você simplesmente reagiu, você simplesmente refletiu essa ferramenta, que é o raciocínio, ele vem da razão. Então, é aí que acontece esse nosso processo de criação, né? Alguém pode pegar você, por exemplo, te prender, te amarrar, te obrigar a fazer coisas físicas, mas nunca ninguém vai poder te obrigar a pensar no que ela quer. Isso é fenomenal. Isso é aquilo que você tem de mais poderoso, é a sua mente. E a sua mente consciente é que faz com que você crie no mundo. Nós somos criadores. Nós somos imagem e semelhança do criador. Então, nós somos criadores. E a gente cria a nossa realidade. Lembrando que a gente está aqui para criar, experimentar, evoluir e contribuir. Quanto mais a gente cria e mais a gente experimenta, mais experiente a gente fica, mais a gente evolui por causa disso e mais a gente consegue contribuir com as outras pessoas. Quanto mais a gente contribui, mais dinheiro a gente ganha, mais rico a gente fica, mais feliz a gente fica também. É maravilhoso, né? E a gente se torna exatamente aquilo que você pensa na maior parte do tempo. O nosso grande mestre Bob Proctor dizia que 2% das pessoas pensam, 3% das pessoas acham que pensam e 95% das pessoas preferem morrer do que pensar. Para pensar, dá trabalho. Pensar você tem que parar, sair do automático. Que a maioria das pessoas estão no automático. E isso gera problema, né? As pessoas, elas não pensam. Elas ficam reagindo nessa... Nesses paradigmas, em cima desses paradigmas, tendo o mesmo resultado de vida. E isso faz com que você não mude os resultados. Então, a partir de agora, você sabe o que fazer. Você precisa raciocinar sobre absolutamente tudo. Principalmente tudo que você quer. Quer saber o que você quer? Veja o que você não quer e faça o contrário. Isso é lidar muito com o oposto, né? Com o polo oposto. Tudo é polarizado. Então, existe o lado positivo e o lado negativo. Vamos botar que positivo seja o que você quer. E negativo seja o que você não quer. E eu tenho percebido que muitas pessoas, elas não sabem o que elas querem. Então, mas elas têm certeza do que elas não querem. O que elas não querem é o que elas estão dando foco. E tudo que você dá foco, você dá energia. Tudo que você dá energia, você dá força. Tudo que você dá força, você cria. É assim que se cria na nossa vida. Então, quando você usa o seu raciocínio para definir as coisas que você quer, você pode pegar o que você não quer, faz uma lista do que você não quer na sua vida em cada área. Então, vamos supor, como é que você escolhe um cara dos seus sonhos aí? Você define o que você não quer nele e olha o proposto disso. Vai estar ali tudo o que você quer. Entendeu? É uma forma simples de te ajudar a cocriar aí o homem dos seus sonhos. Mas isso é para qualquer coisa, tá? Trabalho, dinheiro, relacionamento, saúde. O que eu quero para a minha saúde? Não sei, mas eu sei que eu não quero estar gordo. Eu sei que eu não quero estar isso, que eu não quero estar aquilo. E aí você acaba criando isso. Uma dica para vocês, para a gente finalizar essa primeira ferramenta de criação, é não tente parar um pensamento indesejado. Porque quando você tenta parar, você dá foco para ele. E tudo que você foca, expande. Aquilo aumenta e você dá mais força para aquilo. Não tente parar um pensamento negativo. Você faz o quê? Troca. Lembra? Polo, positivo, negativo. Se você está tendo um pensamento negativo, ignora ele. Tudo que você ignora, perde força. Tudo que você dá foco, dá força. Então, quando você dá foco para aquilo, quando você muda o pensamento, pensa em outra coisa, quanto mais você foca no amor, mais o amor floresce em você. Quanto mais você foca no ódio, mais o ódio floresce em você. E ódio e amor, nenhum dos dois são bons ou ruins. Eles têm funções no mundo e simplesmente são. É você quem dá significado às coisas. As coisas no universo simplesmente existem. Elas não têm nenhum significado embutido. É você, através dos seus paradigmas, das suas crenças, é que dá um significado para elas. E a gente vai falar de uma próxima ferramenta também que vai mudar isso. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto